Nas ruas, os torcedores só falam sobre o clássico. A expectativa é grande para a final do Campeonato Maranhense. Mas eu espero que seja um clássico de grandeza para o desforço do Maranhão. Isso é o que é mais importante para todos nós. Moto e Sampaio entram em campo amanhã às 10 horas da manhã para a primeira partida da final do Campeonato Maranhense. É o maior clássico do futebol do estado. A partida de volta está marcada para o domingo subsequente. Ao todo, Sampaio tem 34 títulos maranhenses e o Moto 26. A primeira vez que Moto e Sampaio disputaram a final do Campeonato Maranhense foi em 1946. De lá para cá, os dois times já disputaram a Taça Maranhense 27 vezes. Em 14 delas, o Papão levou a melhor. E em 13, foi o Tricolor Maranhense quem levou a Taça para casa. Apesar de, nesse comparativo, o Moto ter mais títulos que o Sampaio, para a final de amanhã, é o Tricolor quem tem a preferência do público. 2x0 para o Sampaio Correia. Domingo, 10 horas da manhã. Maquiando, mas o Sampaio está mais preparado que o Moto. De olho nas vantagens do rival, Júnior Amorim focou o treino do Moto em fechar lacunas observadas ao longo do campeonato. O nosso adversário está acima, mas dentro do campo nós vamos fazer de tudo. Tudo aquilo que nós trabalhamos, eu tenho pedido para os nossos atletas colocarem em prática. Eu tenho certeza que com esse trabalho e com a dedicação que eles estão tendo durante os treinamentos e nos jogos, nós podemos fazer um grande jogo. Uma decisão que se decide em 180 minutos. Eles estão conscientes disso, mas poderemos surpreender. O time está confiante para a disputa. Nossa equipe treinando bem, intensamente. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, mas a nossa equipe está preparada. Temos jogadores de qualidade também. E certeza vai ser um bom jogo e a gente está trabalhando em cima da vitória.